Um motorista de aplicativo foi esfaqueado em ramos. A história é surreal. Alexandre de Souza trabalhava na madrugada quando foi abordado por um vagabundo e tomou facadas. Ele conseguiu dirigir o próprio carro até o Hospital Federal de Bom Sucesso, mas ficou por lá na frente esperando o atendimento por mais de uma hora. E o que aconteceu? Ele acabou morrendo sem atendimento. Caio Alex, conta depois, vem ao vivo comigo. Eu não sei o que fazer do dia para a noite. Ontem a gente estava na sua alegria por causa que a gente abriu uma loja nova e hoje acontece isso. A família do motorista de aplicativo Alexandre Jorge Monteiro de Souza, de 40 anos, ainda não consegue acreditar que ele foi morto de uma forma tão brutal. Eu como profissional da saúde eu me sinto derrotada. A esposa dele, que é técnica de enfermagem, conversou com a gente na porta do Hospital Federal de Bom Sucesso. Ela e outros parentes chegaram no carro da vítima. Dentro dele, as marcas da violência. Muito sangue ainda espalhado. Todos estavam visivelmente abalados. Deu a hora dele me buscar e ele não apareceu. Comecei a mandar várias mensagens preocupadas. Liguei, não tive o retorno. Então eu fui acionar o GPS do carro. E vi que estava parado na rua aqui atrás. Eu vim tentando ligar, continuei tentando ligar. Só que nada. Eu ia passando até direto quando eu vi o meu carro parado. Eu falei, não, está alguma coisa de errado. Tinha uma ambulância parada na frente. Pensei que ele tinha passado mal, só que não. Ele já estava falecido. Alexandre Jorge foi atacado a facadas no final da noite desta segunda-feira nas proximidades do Parque União, em Ramos, na zona norte do Rio. O rapaz, gravemente ferido, ainda chegou a buscar socorro no Hospital Federal de Bom Sucesso. Mas a emergência da unidade está fechada há mais de três meses. Ele morreu dentro do automóvel, na porta da unidade. Uma pessoa para, consegue ter forças para chegar até a porta do hospital. E chega, não tem socorro. Eles preferiram acionar a polícia do que chamar um médico dentro de plantão. Não é possível que não tenha um médico de plantão. De Ramos, Alexandre ia buscar a esposa dele, em bom sucesso, mas ele não chegou. Foi aí que ela começou a ligar desesperadamente para ele, para tentar localizá-lo. De acordo com testemunhas, por volta de 11h56 da noite, ele veio em velocidade pela contramão e parou o carro exatamente aqui neste ponto. Não desceu do veículo. Mas somente uma hora e dez minutos depois, foi que os seguranças aqui do Hospital Federal de Bom Sucesso perceberam que alguma coisa de errado havia dentro do carro. Saíram daqui e foram pedir ajuda a uma viatura da polícia militar que estava estacionada do outro lado da rua. Se fosse um bandido, eles teriam entrado direto. Agora, como é um trabalhador, o socorro foi totalmente inexistente, porque ele chegou com vida. Todos os relatos das pessoas que chegaram um pouco antes de mim falaram que ele ainda estava respirando, só que ele não foi socorrido. Segundo a polícia, os assassinos não levaram nenhum pertence da vítima. Ainda não há informações de como aconteceu o crime. Alexandre Jorge Monteiro era casado e tinha dois filhos de uma outra relação. Um de 17 anos e o outro de 14. O inquérito foi instaurado. Os agentes estão atrás de câmeras de segurança e possíveis testemunhas. Eu não sei o que é ir na rua e voltar sem ele. A gente sempre estava junto. Quando me pediram uma foto, eu falei, eu não tenho fotos dele sozinho, porque a gente só tem fotos junto. Então, em todo momento da minha vida, ele participava. A gente tinha aberto a loja agora para poder conseguir comprar nossa casa própria. Só faltava isso, para a gente formar uma família completa.